Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Noé o Snooker. Hoje eu vou levar um vídeo relíquia para vocês. É o meu primeiro campeonato brasileiro de 2000. Aconteceu na pousada do Rio Quente em Goiás, fiz a final com o Wilson da Bahia, mas eu tenho aí um pouquinho de cada partida contra o Igor do Rio de Janeiro, contra o Tim de Minas Gerais, contra o Zico do Rio de Janeiro, contra o Wagner de São Paulo e aí a final completa contra o Wilson. Foi transmitido ao vivo pela TV Serra Dourada e também transmitido pela TV ESPN. Pessoal, espero que vocês gostem, são 20 anos aí que já se passaram e é o Campeonato Brasileiro do ano de 2000. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Recepcionando com balas também os atletas Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. 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 É importante que agora especificemos também os anelos de cada estado. Vamos a aplaudir. Vamos para a Mariana e Priscila Kitt. O estado de Goiás, Tricia. Nossos cumprimentos também aos atletas participantes representando o estado anfitrião Goiás. De São Paulo, Adriano Ratinho. O melhor do braço é tudo. O sol da liberdade vai o seu Jesus. E todo o seu trabalho é um desistente. Se o Senhor, Deus tem valdade. Conseguimos constar o nosso corpo. O Senhor, Deus tem validade. O Senhor, Deus tem validade. O Senhor, Deus tem validade. Esperança até amanhã. Se eu for onde será o riso ouvido. A imagem do rice Duke e esplondece Diante da própria natureza É forte, é forte e vale o rosto E o Deus respeita a grandeza 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 Semifinal Paraná Paraná Aplausos 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 Obrigado. 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 Para falar a respeito das finais do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Tomazete, como estão os preparativos? Bom, Luzeri, nós continuamos aqui acompanhando os preparativos para a decisão desse 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. Aqui ao meu lado, o Noel, que é do Paraná, campeão sul-americano. E do lado de cá, o Wilson, de São Paulo, que é o vice-campeão sul-americano. Os dois fazem a final da categoria Master. Só para você imaginar o nível da Sinuca que vai ser disputada aqui hoje na pousada do Rio Quente. Noel, qual a sua expectativa para essa final? Eu vim para ganhar o Campeonato Brasileiro, já mostrei isso no decorrer do campeonato. Espero ter a vitória, com certeza, e levar o título para o estado do Paraná, que o pessoal está esperando lá. Bom, aqui do lado, o Wilson, que também é fera, campeão sul-americano. Qual a sua expectativa, Wilson, para essa decisão? Bom, esse título eu vou levar para São Paulo, que é a minha federação, e para a Bahia também, que é o meu estádio. Isso aí não vai escapar de forma alguma. Eu vou mandar o Noel para o Paraná, para ele treinar bastante, para o próximo ser mais firme a disputa. Porque dessa vez vai ser minha, não vai escapar de forma alguma. Bom, só para a gente notar, a briga promete ser muito azirrada. Noel, quem sai daqui campeão hoje? Noel Rodrigues Moreira, do Paraná. Quem sai campeão, Wilson? O Brasil está contando com o Wilson. Bom, para a gente quebrar um pouco desse impasse, nós vamos aqui para a mesa, onde nós programamos um desafio. O Noel vai mostrar para a gente ali as habilidades dele com um taco. Bom, Luzeni, isso aí é só para a gente ter uma pequena amostra. O Wilson vai lá para a mesa também apresentar, para a gente ver como é que vai ser essa decisão do Campeonato Brasileiro de Sinuca, aqui na pousada do Rio Quente. Eu volto com você, Luzeni. Com certeza a disputa não vai ser nada fácil. E você vai acompanhar aqui pela TV Serra Dourada, hoje a partir das 4 horas da tarde, todas as partidas finais do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Direto do Centro de Convenções, ao vivo para você, do Hotel Turismo, pousada no Rio Quente Resort, finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. Vamos acompanhar a grande final da categoria Master. Noel, do Paraná, Wilson, representando São Paulo. Depois de vários jogos, 32 atletas participando, 12 estados envolvidos, chegamos à grande finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. Antônio Marcondes. Os dois jogadores são possuidores do Manancial, muito bom, e sendo de estilos diferentes. O Noel, do Paraná, é matador nato. E o Wilson já é um jogador mais cauteloso. E com isso, quem vai ganhar é o público aqui presente e o telespectador, que vão ter as jogadas de grandes efeitos. Ainda invicto no campeonato, Noel, do Paraná, não perdeu nenhum jogo, duas derrotas durante as outras etapas da competição. O Wilson, de São Paulo, frente a frente, os dois brigando pelo título de campeão brasileiro. Noel é campeão sul-americano. O Wilson é vice. Boa tarde, Antônio Neyme. Nós estamos realmente diante das duas maiores feras da Sinuca Nacional. O Wilson, com 40 anos de idade, natural de Salvador, atualmente jogando por São Paulo. E o Noel, Noel Rodrigues Moreira, com 28 anos de idade, natural de Roncador, no Paraná, defendendo a sua federação, a Federação Paranaense. Nós teremos, com certeza, um grande confronto. É a repetição da decisão do torneio sul-americano de Sinuca. Os árbitros para esta partida finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca, aqui na pousada no Rio Quente, no Centro de Convenções do Hotel Turismo, Sérgio Oliveira, do Rio de Janeiro, e Jessi Silveira, também no Rio de Janeiro. Paralelamente, teremos as finais no feminino Magali, do Rio Grande do Sul, Silva e de São Paulo. E também, afinal, Sérgio Braga, do Rio de Janeiro, e Pedro Renato, do Espírito Santo. Você acompanha ao vivo, pela TV Serra Dourada, direto aqui da pousada no Rio Quente, esta finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. Com certeza, muita expectativa, melhor de 11, para que conheçamos, então, o campeão, esta tarde, aqui na pousada no Rio Quente, vai sair o Wilson, que é o representante de São Paulo, ele que pratica Sinuca há 15 anos. Começou em 1985. O Wilson saiu muito bem, o objetivo dele era colocar a branca atrás do 4, do 3, no semicírculo D. E fez com muita categoria. Agora, naturalmente, o Noel vai pegar na 1 vermelha e pretende subir a branca. Sempre a branca deve ficar do lado oposto das vermelhas. Essa é a melhor defesa que existe. E os dois demonstram a mesma tática nesse início do jogo. O Wilson colocou a bola branca atrás da 2, da 3 e da 4. O mesmo fez o Noel na resposta na primeira tacada. O Wilson está verificando se tem passagem para a tabela do fundo, a bola vermelha, mas não viu passagem, então vai defender, vai tirar fino em uma vermelha e subir novamente a branca. Outra vez a bola branca. É colocada próxima. Agora tem uma vermelha que tem passagem para o fundo. É. E pode dar início a uma grande tacada. Vejamos essa tacada de Noel, que representa o Paraná. E acabou matando a primeira bola vermelha, ajeitando para 5. Perfeito. Ou para 4. Ele tem condições aí. Como nós temos aí 4 ou 5 vermelhas abertas, ele tem condições de fazer um bom número de pontos. Está aí o representante do Paraná, Noel, que tenta o título de campeão brasileiro pela primeira vez. Batou a bola 5 também. 6 para Noel, 0 para o Wilson. Outra vez Noel. Matou mais uma bola vermelha. Ajeitando novamente para 5. 7 para Noel, 0 para o Wilson. 12. 12 a 0. É a primeira partida da melhor de 11, para que conheçamos aqui hoje na pousada no Rio Quente, o campeão do 13º Campeonato Brasileiro de Siruca. Mais uma bola vermelha, matada pelo Noel. Outra vez, ajeitando para 5. 13 a 0. Vai tentar novamente a bola 5. Noel. É, como eu citei logo de início, ele teria condições de fazer um bom número de pontos. Está fazendo. Mais uma bola vermelha aqui no fundo. Noel é o representante do Paraná. está tentando o título de campeão brasileiro pela primeira vez. Ele que é campeão sul-americano. Campeonato realizado o ano passado em Lima, no Peru. E ele está fazendo uma campanha excelente. Ele ganhou de todos muito bem, folgado. Quase todas as partidas de 3 a 0. E o Wilson já veio tropeçando no meio do caminho. Ganhou assim com maior dificuldade, sabe? Mas chegou no final, foi crescendo, crescendo, crescendo e está aí. O Noel, na primeira etapa, ele venceu o Caracol da Bahia por 3 a 0. E venceu o Ronan de Goiás por 3 a 0. Na segunda etapa, ele venceu o Zico do Rio de Janeiro por 3 a 0. O Igor do Rio de Janeiro por 3 a 0. Na terceira etapa, venceu o Tim por 4 a 2. Tim de Minas Gerais. E na semifinal, venceu o Wagner de São Paulo por 5 a 1. Portanto, ele está invicto, como dito pelo senhor Antônio Marcones. E o Wilson acaba matando a bola vermelha aqui no fundo. 19 a 1. 19, Noel, do Paraná. 1, o Wilson de São Paulo. Pode optar pela 5, pode optar pela 7 também. Olha, o Wilson também com condições de fazer uma tacada muito boa. Porque só uma branca está colada. É a primeira partida, melhor de 11, decisão do Campeonato Brasileiro de Sinuca, no Hotel Turismo, na pousada do Rio Quinto Resorts. 8, o Wilson de São Paulo. 19, tem Noel do Paraná. Campeonato Brasileiro que começou a ser disputado em 1978, que teve praça no Rio de Janeiro como primeiro campeão do Campeonato Brasileiro. Mais uma bola 7. No início da nossa transmissão, eu falei que o Noel era um matador nato e o Wilson era um jogador cauteloso. Mas não é com isso que o Wilson deixa de ser matador também. Só que é um matador com mais cautela, né? O Wilson cometeu uma falta, resvalando a mão na bola vermelha. Então ele perdeu 7 pontos. Em função disso, o marcador passou a 26. 27 a 8. 27 com o 1 que ele marcou posteriormente. Ele perdeu aqueles 7 pontos. Exato. E perdeu a chance de vencer a partida, né? Perdeu a chance, porque ele estava com a tacada na mão e com as vermelhas abertas. Tá aí o Noel, ele que joga desde 1990, há 10 anos praticante da sinuca. Mais uma bola vermelha no fundo. Ajeitando para a bola 6 ou para 5. Não é de TV de 6. Noel, que além de ser o atual campeão sul-americano invicto de sinuca, ele é o primeiro colocado. E todos os senhores sairão daqui. Terceiro campeonato brasileiro de sinuca. Noel. Quarenta tem Noel. Oito tem Wilson de São Paulo. Pousada do Rio Cat Resorts. O maior parque de águas quentes do mundo. Venha conhecer o Hot Park. Você vai adorar. Noel, muito bem. Noel, quarenta e sete. O Wilson, oito. Portanto, a diferença é 39 pontos. É a frente do Noel. É a primeira partida da melhor de 11. Ele vai matar a bola 6 e vai tentar. Agora vai cortar a bola vermelha no meio. 53 para Noel do Paraná. Oito tem o Wilson de São Paulo. Tempo, 5 minutos e 28 segundos. E agora fez uma defesa. Fez uma defesa. Ele cortou tentando definir a partida, mas nós temos 45 pontos de vantagem para o Noel. E aí, em tacada contínua, nós temos apenas 35 pontos na minha em jogo. Então, haverá necessidade do Wilson tentar algumas defesas para que o Noel cometa alguma falta para que possa igualar no placar. Mas, com essa, caindo essa bola, nós já podemos antecipar que o Noel está fechando a primeira partida. Matou a última bola vermelha e, em seguida, a bola número 2. E vai partir para a tranca. E lembrando que nós temos 27 pontos na frente. É isso, né? 27 pontos na mesa. Na mesa. Que o jogador oponente que está atrás só teria condições de fazer 27 pontos. Portanto, a partida está praticamente perdida. Matar essa bola termina a partida. É a primeira partida melhor de 11 para definição do campeão brasileiro de Sinuca. Passou a bola relativamente fácil. Perdi uma bola. Ele não matou essa bola, Arangel, porque ele estava mal posicionado na mesa. Perdeu. E, com isso, vai perder um pouco mais de tempo a partida, mas essa partida já está selada. A vitória do Noel. Dificilmente haveria uma mudança no placar. Está aí o Noel. Acabou matando também a bola 3. 61 pontos para Noel. 88. 8 tem o Wilson. Já encerrou a partida. 81 para Noel. 8 o Wilson. Já encerrou a partida. Porque entre bolas 5, 6 e 7, tendo uma diferença superior a 25 pontos, a partida está encerrada. Ele está apenas concluindo a tacada. Concluindo a tacada. Matou também a bola 6. Matou também a bola 7. Uma bonita vitória. Uma bonita vitória de Noel. Bonita vitória de Noel na primeira partida, 83 a 8. 46. Wilson. 1. Apenas Noel. Essa foi a bola do jogo. Vai tentar a bola 4, Wilson. Para fechar o jogo. Olha, jogando... Bom, ele é canhoso mesmo, professor. Já fechou, né? Joga com as duas mãos. Já... Essa partida, não. Veja, pela regra o Neyme vai explicar melhor como é que funciona a coisa. Pela regra, a partida não está encerrada. É possível ainda que, através de sinucas, obrigando o Wilson a cometer faltas, o Noel consiga ultrapassar. Mas, isso teoricamente. Porque a partida está liquidada pelo potencial de jogo dos adversários. O Wilson matando a bola 4, aí sim, a partida está definitivamente encerrada. Vai tentar fechar o jogo o Wilson com a bola 4. Já está encerrada a partida. Agora ele vai prosseguir na tacada. Sem qualquer chance para o Noel, é claro. Claro, porque a partida já está encerrada. 60 para o Wilson. 1. Apenas para o Noel. Você acompanha, amigo telespectador, em todo o estado de Goiás? Espera TV, serra adorada. Belíssima bola. Bela bola. A finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Chinuca. 8 e 37. É um show à parte, esse último. Belíssima bola. A jogada espetacular, matando a bola 7. E arrancando aplausos do público, aqui no centro de convenções, no hotel Turismo, na pousada no Rio Quente. Está empatado o jogo. Um para o Wilson, um também para o Noel. Vamos para 10 minutos de jogo. Nós tivemos a definição na primeira partida com 8 minutos. Tivemos a definição na segunda partida também com 8 minutos. Já temos 10 minutos e 16 segundos nessa terceira partida. Foi o que eu falei anteriormente. O jogador, agora um passou a respeitar o outro. Porque foi uma trancada para lá, outra para cá. E agora um está com medo de abrir. Nenhum dos dois querem abrir. Vale o título brasileiro e vale também um prêmio de 4.500 reais. E o Lúcio agora deixou uma vermelha. Deixou em posição do Noel se matar bem, assumir o comando do jogo. Essa vermelha do meio, não é isso que ele vai tentar? A última, a primeira, a primeira. Agora ele joga o 6, arrumando a outra vermelha. E aí ele pretende com isso, daí assumir o comando do jogo. 12 tem o Noel. 0, Wilson. A bola 6 também. Mais uma bola vermelha aqui. Noel. Jogada muito inteligente. Com muito efeito. E ele conseguiu. Ele tem duas opções aí. Eu ir na 5 e na 6. A 6 se passar era interessante porque ele iria espalhar o resto das vermelhas. É o que vai tentar o Noel. Não quis mexer, ele prefiro mais jogar na outra que está livre. 25 tem Noel do Paraná. 0, Wilson de São Paulo. Terceira partida finalíssima do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Você acompanha aqui, direto do Centro de Comissões do Hotel Turismo, na pousada do Rio Quente. Noel que é autor da maior tacada nesse Campeonato Brasileiro. Maior tacada contínua. Com 91 pontos. O Wagner de São Paulo tinha conseguido 89 pontos, mas foi quebrado pelo Noel na semifinal. Portanto, o Noel tem 91 pontos em tacada contínua. Lembrando ao telespectador que com 10 vermelhas é possível se fazer 107 pontos em uma tacada contínua. Está aí o Noel. 32 pontos contra 0 de Wilson. Na terceira partida, na final do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Mais seis pontos. 38. O Noel está verificando se essa bola vermelha tem passagem para o fundo. Se não tiver, ele vai optar por defesa. Se passar... Realmente não passou. Ele acabou abrindo o jogo para o Wilson. E colocando em risco essa partida. Poderia ter tentado uma outra jogada, né? Talvez defesa, porque ele estava em dúvida se essa bola vermelha caiu ou não. Ele tentou. Se cai, ele liquida a partida. Como não caiu, ele colocou em risco a partida que estava nas mãos dele. É, o Wilson pode tentar essa bola vermelha aqui no fundo, ajeitando para a 7. E aí, então, começando... Ele está verificando qual posicionamento melhor para ele. Está pedindo ao juiz que lhe dê a cruzeta ou o fancho. E vai tentar jogar essa bola para posicionar no 7. Utilizando a cruzeta. Essa cruzeta é conhecida também como fancho. Aí, o Wilson... A bola correu mais do que ele queria. Ele pretendia colocar o 7. Agora ele é obrigado a jogar na 5. Ou 6, se ela tiver passagem para o fundo. Tem impressão que o 6 não tem passagem, né, Águi? Ele está examinando. Com o 6, ele pode jogar... Tem uma agachada e viu que dá para tentar a 6, né? Ele pode ir para a outra vermelha lá embaixo. Ah. A 6. Foi o que ele fez. Jogada sensacional. Sensacional. A bola passava de fina para cair lá o 6. No meio de uma porção de bolas, ele conseguiu. Teve uma visão muito boa e foi muito feliz. E, com isso, poderá também fazer muitos pontos. Acolhou muito bom. Acolhou muito 100%. A impressão que dá é que aquela vermelha não passa para matar ou para defender. Então, ele está verificando se vai fazer alguma defesa. Está estudando. 38 tem Noel, do Paraná. 7 tem Wilson, de São Paulo. Terceira partida. Melhor de 11 da final do Campeonato Brasileiro de Sinuca. O Wilson está pensando em uma jogada aí, pelo posicionamento dele. Ele vai tentar o chamado telefone. Ele vai jogar uma branca numa vermelha para tentar matar a outra. Foi o que ele fez. Uma jogada de muito risco. Ele devolveu a partida para o Noel. Pode matar a bola no meio, Noel. E depois, então, partir para outras bolas. É o que ele fez. Então, as três vermelhas abertas. E ajeitou para cinco, né? Na sequência. São imagens que você vê da pousada no Rio Quente. A finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. Brigam pelo título Noel, do Paraná, Wilson, de São Paulo. Um a um. Jogar a bola a quatro. Posicionar a bola vermelha. Esse aí é o Noel, que é campeão sul-americano. Título que ele ganhou o ano passado. O Noel, que está aguardando com muita expectativa a disputa do Mundial de Sinuca ser disputado em Akita, no Japão, no próximo mês de setembro de 2001. Ele, como campeão sul-americano, tem direito a disputar o Mundial. Vai para a bola cinco agora, Noel. Ele tem 50 pontos contra sete de Wilson. Passou a bola cinco. Ele tem 43 pontos de diferença e na mesa nós temos 35. Wilson tem a opção de defender a bola vermelha ou matar a bola vermelha e tentar uma sinuca aqui por trás do seis ou sete. Não seria um bom negócio, Neyme, ele matar a vermelha um sete? Ficaria menos distante no marcador? Ele tentou a defesa só. Porque são 43 pontos de diferença e aí nós temos 35 pontos possíveis em tacada contínua. E no nível de campeão e vice-campeão sul-americano, uma defesa dificilmente tira a porta. Aí o Wilson de São Paulo. A última bola vermelha na mesa. Ele acabou, acabou fazendo uma defesa. Noel vai tentar sair no chamado macê. A bola faz uma curva e foi o que aconteceu. Pois pessoal, ele não tem sinuca. Não tem sinuca. É isso que eu estou dizendo. Pela diferença de pontos, é muito difícil tirar a nível deles. Não tem sinuca. Ou macê, ou com três tabelas, com quatro tabelas, do jeito que for, ele sai. Daí o início da partida, ser bem acirrada a disputa para não deixar abrir o jogo para o adversário. Porque abrir o jogo fatalmente, ele abre uma quantia de pontos que fica praticamente difícil de ser titulado. A exemplo do que foi aquela bola sétima matada pelo Wilson na segunda partida, esse macê do Noel também foi espetacular. Espetacular. Depende de muita habilidade. Você acompanha direto do Centro de Conversões do Hotel Turismo da pousada do Rio Quente, finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. O Wilson também está tentando um macê. Foi o que ele conseguiu fazer. O telespectador observou a curva que a bola fez na mesa. Deve ter observado, não é, Aranjado? Vou tranquilamente. Lembrou o Didi batendo uma falta, o famoso Folha Seca. Você lembrou e muito bem. Ele ostenta esse título a nível de interclubes, mas individualmente ele não conseguiu ainda. Ele já foi vice-campeão em 97. Wilson também, que foi campeão paulista em 1999. Se um aplaude, porque um fica sinucado, há um aplauso em seguida por aquele outro atleta que acaba saindo da sinuca. Saindo da sinuca, que é mais difícil que matar. Agora, esses aplausos que nós ouvimos é da outra mesa lá, que está também, simultaneamente com este campeonato, estamos fazendo o campeonato sênior e o feminino. E esses aplausos foram para a Sílvia, de São Paulo, que está jogando na outra mesa. Contra Bagali, do Rio Grande do Sul. E na final seno, nós temos Braga, do Rio de Janeiro, contra Pedro Renato, do Espírito Santo. Estamos mostrando para você a final máster, Noel do Paraná, Wilson, de São Paulo. 1 a 1. Essa é a terceira partida, melhor de 11. 50 para Noel, 7. Wilson, de São Paulo. Abriu o jogo de novo. O que ele tentou fazer aí, o Ney? Ele tentou defender, mas a vermelha repicou no 7 e acabou largando. Então, se o Noel matar essa vermelha, já acabou a partida. Agora, ele vai matar o 6 e vai se posicionar, ou 6 ou 7, tentando levar a branca próximo à bola 2. Aí, o jogo estará certamente liquidado. 51 para Noel, 7 para Wilson, de São Paulo. Como diz um amigo meu, a Juriti não canta mais. Exatamente. Nosso grande amigo. Juarez Soares, o China. E aí, o Noel vai fazendo a vantagem de 2 a 1. 2 a 1. 58 a 7. 58 para Noel, 7 para Wilson. Nós temos na mesa possíveis 27 pontos. Quer dizer, o Wilson, para ganhar essa partida, vai ter que jogar muito na defesa. O que também não é impossível. Não é impossível. Depois que o jogador está na sinuca, quantas vezes, quantos, quanto é que ele pode conseguir de ponto com bola 4 na mesa? Em situação de sinuca, você diz falta. É. Não, quantos pontos o Wilson pode conseguir esnucando o Noel? Em cada tacada, a falta, pela nossa regra, seriam 3 tentativas. Mas no campeonato brasileiro, como a regra internacional, não tem nenhuma restrição de quantidade de retornos, está estabelecido, está acertado que para o campeonato brasileiro, são possíveis 3 retornos, ou seja, 4 tentativas. Se nessas 4 tentativas, ele bater as 4 vezes na bola 7, ele pode perder a 28 pontos. Então ele poderia perder de 16 a 28 pontos, dependendo da bola que se tocar. Está aí o Wilson. Tentando a bola 2. O Wilson está tentando defesa. O João Noel, do Paraná, está vencendo essa terceira partida por 58 a 7. Matou a bola 2. Vai para 60 pontos. Tem 53 de vantagem. 60 para o Noel. 7 para o Wilson. Passou a bola 3. Isso demonstra o nervosismo que eles estão durante a competição. Porque com 60 pontos a 7, 53 pontos de vantagem, o Wilson deu a partida por encerrada. O Wilson deu a partida por encerrada. 2 para o Noel. 1 para o Wilson. Imagens do Centro de Convenções do Hotel Turismo, na pousada no Rio Kent Resort. Finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro. Vamos para a 4ª partida. Noel, do Paraná, Wilson, de São Paulo. 2 a 1, Noel. Sempre assim, na saída de bola, a branca é colocada no semicírculo D. Atrás da 2, da 3 e da 4. O Wilson só tem uma bola para jogar. Não enxerga as outras. Só esse é vermelho aqui que ele vai tentar no fundo, né? Poderá até dar uma... Ah, não. Ele jogou... Pegava bem. Ele jogou para defender. Agora o placar já começa a pesar. 2 a 1, 3 a 1. Tem que manter o placar bem justo. Porque quem abrir duas, três partidas de vantagem pode ser prejudicado até psicologicamente. A Silvia está vencendo de 2 a 1 e está com 26 pontos a 25 na 4ª partida. Se ela vencer essa partida, ela já será a campeã brasileira. Feminina esclarecendo, é melhor de 5. Melhor de 5 partidas. Temos também a final sênior entre o Braga, do Rio de Janeiro, e o Pedro Renato, do Espírito Santo. Está aí o Noel, campeão sul-americano, que está vencendo o jogo por 2 a 1 contra o Wilson, de São Paulo. Decisão, categoria Master, do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca, aqui no Centro de Convenções do Hotel Turismo, na pousada do Rio Kent Resorts. O Wilson vai tentar aproveitar essa tacada. Lembramos que Noel está invicto no campeonato e o Wilson perdeu dois jogos durante a competição. Na primeira etapa, ele venceu o Batista por 3 a 1, Batista do Rio Grande do Sul. Perdeu para o Fabinho do Paraná por 3 a 2. Venceu o Jairzinho do Rio de Janeiro por 3 a 2. Na segunda etapa, perdeu para o Miguelzinho do Rio de Janeiro por 3 a 1. Venceu o Vasconcelos da Bahia e Bebeto de Goiás, ambos por 3 a 0. Na terceira etapa, o Wilson venceu o Fabinho do Paraná por 4 a 1. E na quarta etapa, venceu o Zico por 5 a 4. Veja que ele jogou duas vezes com o Fabinho, perdeu na segunda etapa e depois venceu o mesmo Fabinho pelo placar de 4 a 1. Uma bela sinuca o Wilson deu agora no Noel, uma sinuca difícil de sair. Difícil relativamente, porque tem muitas vermelhas na mesa. Eu acho que ele não vai encontrar muita dificuldade, mas foi uma belíssima sinuca. O problema da dificuldade para sair, não tem. O problema e o risco é deixar a sequência do jogo para o adversário. Porque se ele sair mal e deixar uma bola para começar a atacar, pode ser fatal. Está aí o Joel que vai tentar sair dessa sinuca aí. O Noel que vai tentar sair dessa sinuca. O Noel que vai tentar sair dessa sinuca. Vamos ver. Está aí muito bem. Acabou conseguindo. É o que fez o Wilson. É uma jogada mais ajuizada para uma decisão de Campeonato Brasileiro. Dois para Noel, um para o Wilson. Estamos na quarta partida. Melhor de onze. Decisão do título do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Agora ele abriu o jogo. Celg, Companhia Energética de Goiás. É a Celg colocando sua energia a favor da sinuca do Brasil. Vou tentar vermelho aqui no fundo o Wilson. Matou a vermelha, mas a impressão é que dá que essa sete não passa para cair. Não passando para cair, é até arriscada de jogar essa bola. É, ficou bem próximo da vermelha, né? Exatamente. Para tentar essa jogada, essa vermelha não poderia estar tão próxima da sete como está. Ele não tem ângulo para jogar essa sete na caçapa do fundo. E ele não tem outra opção, ele não tem outra bola para jogar. Ele pode tentar apenas sair com tabela para ir na três, qualquer outra bola, para que tenha um risco menor de não perder a partida. E ele é obrigado a jogar numa numerada? Ele é obrigado a jogar numa bola numerada. Não sei que ele tente cortar a bola sete no meio, puxando a branca. É uma alternativa também. Ele acabou defendendo. Noel do Paraná. Tentou a defesa jogando a bola branca para o fundo da mesa. Lá do contrário das bolas vermelhas. O Wilson representa o estado de São Paulo nessa finalíssima do Campeonato Brasileiro. Ele que pratica sinuca há 15 anos. Aí ele abriu o jogo. Ele foi franco para matar e abriu o jogo para o Noel. Vai tentar a bola vermelha no meio. Ajeitou para a bola 5. Mas a bola 5 não posicionou como ele queria, porque ele... Repicou na outra vermelha. Repicou na outra. Porque ele não pode jogar a bola 6. Ele vai ter que forçar a bola 5 para a branca ir até a tabela do fundo e voltar. Está aí o Noel, representante do Paraná. Foi o que ele fez. Neste Campeonato Brasileiro. Jogou a bola 5, forçando até a tabela do fundo para que ele tivesse alguma sequência. 6, Noel. O Wilson. Quarta partida. Final do Campeonato Brasileiro de Sinuca, aqui na pousada no Rio Quente Resorts. Às vezes o taquista é obrigado a dar essa jogada e a bola sai pulando. É que ele forçou muito a bola, mas se ele cometer esse tipo de jogada com a bola muito próxima, o juiz pode interpretar como bitoque e ele ser penalizado com falta. Aí não foi o caso, mas é que ele deu muito forte e a bola pulou. Passou a bola extremamente fácil para o nível dele e devolveu o jogo para o Wilson. E é claro que nada está definido, né? O Wilson. Muito bem. Deve jogar a bola 5, posicionando a vermelha que está na outra metade da mesa. E depois, dependendo do posicionamento, estudar a sequência. Está aí o Wilson, que vai tentar a bola 5. Foi o que ele fez. Agora um fino naquela bola vermelha, ele para cair no meio, né? Possivelmente. Indo com a branca até a tabela aqui e voltando. Um toquinho para dar uma puxadinha para o 5 de novo. Aí ele posicionou o 7. Posicionou o 7. Muito bem. Tirando o 7 daí, ele abre a passagem para a outra vermelha. Tivemos na primeira partida, Noel 83, Wilson 8. Na segunda, Noel 1, Wilson 78. Na terceira partida, Noel 60, Wilson 7. Wilson deu por entregue quando tínhamos ainda a bola 4 na mesa. A bola 7 também. Matou a bola 7. Ele usou um prolongador para aumentar o taco, para facilitar o posicionamento. Wilson. Celg, Companhia Energética de Goiás. É a Celg colocando sua energia a favor da Sinuca do Brasil. Noel. Do Centro de Convenções do Hotel Turismo, na pousada do Rio Quente, a decisão do Campeonato Brasileiro de Sinuca, categoria Master. Noel do Paraná, Wilson de São Paulo. Wilson quase conseguiu matar essa bola no corte. Dois para Noel, um para o Wilson no número de partidas. Melhor de 11. Nesta quarta partida. Nós temos Noel com 12 pontos e o Wilson com 15. A gente percebeu que houve uma queda no jogo do Noel e do Wilson. O que você fala a esse respeito, por favor? Isso em decorrência do clima do jogo que vai aumentando, o respeito um pelo outro, o nervosismo pelo título. Nenhum deles obteve ainda... Veja, por exemplo, essa bola. Essa bola. Essa bola vermelha é relativamente fácil. Isso demonstra, até nós que os conhecemos muito bem, nós estamos notando na feição deles uma preocupação tremenda. Vale o título de campeão brasileiro, vale o prêmio de R$ 4.500. Ajeitou para a bola 7. Vai tentar no fundo aqui. Noel do Paraná. Ele tem 13 contra 15. Vai para 20 pontos agora. 20 pontos no Noel, 15 pontos o Wilson. Quarta partida na final do Campeonato Brasileiro. Mais uma bola vermelha, mais uma vez passando, ajeitando a bola 7. Ele deve matar essa 7, tentando se posicionar na última vermelha lá. A vermelha que está próxima ao 5, vai ter uma sequência melhor. A bola branca estava colada na tabela, deu uma carga de efeito muito grande e conseguiu colocar o 7 muito bem. Foi o que ele fez. Acabou posicionando aquela bola. Aí o Noel, representante do Paraná, nesta finalíssima do Campeonato Brasileiro de Sunuca, aqui no Centro de Convenções do Hotel Turismo, na pousada do Rio Quente. 28, Noel. 15, Wilson. Noel, que tem seu nome registrado no Guinness Book, com a maior tacada com 6 vermelhas. São 75 pontos e o Noel obteve essa pontuação máxima numa partida. Mais uma vermelha. Agora ele vai tentar matar a 5 e descolar essas duas vermelhas próximas a 6 para poder dar sequência ao jogo. Não, ele tem... Ele acabou não descolando, mas ele tem passagem para o fundo do outro lado. Jogada muito inteligente. Matou mais uma vermelha, ajeitou para a bola 7. É a final feminina, realmente... Final feminina, realmente sensacional, entre a Magali, do Rio Grande do Sul, e a Sílvia, de São Paulo. Está sendo realizada também, paralelamente, a essa final da categoria máxima. A Sílvia está vencendo por 2 a 1 e o placar está bem equilibrado nessa segunda partida, com apenas bolas 5, 6 e 7 na mesa. Uma diferença de apenas 12... A Magali teria que ganhar esse título para levar a decisão para a negra. 42 para a Noé, 15 tem o Wilson. E a última bola vermelha ainda na mesa. Tentou a defesa e o Noé. Jogando a bola vermelha aqui para o fundo, deixando a bola branca do lado contrário. É, mas ela está visível. Ele tentou se notar, mas está visível. Está visível, tranquilo. Tem passagem ali entre a amarela, 2 e a bola 6. Noé, vai tentar colocar a bola vermelha. Repicou. É, a bola deu o bico e acabou não entrando. Final do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. Noé, o do Paraná. Muito bem defendido aquele Wilson. Foi uma jogada sensacional. Ele tirou o fino na bola vermelha, trazendo a branca para ela. Noé saiu, mas deu branca. Aí, nesse caso, ele perdeu 4 pontos e tem a bola na mão. Ele vai recomeçar o jogo com a bola em qualquer posição do semicírculo. 42º Noel, 19º Wilson. É a quarta partida, melhor de 11. Decisão do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Mais uma vez, Sinucou. Mais uma vez, Sinucou. E o Noel vai tentar sair. Ele não conseguiu sair. Pegou na bola 4. Pegou na bola 4. Agora, o Wilson tem a opção de continuar a jogada como está ou mandar retornar. Foi o que ele fez. Retornando, o juiz está posicionando a bola 4 onde estava. Vai posicionar a bola 2 onde estava e a branca também onde estava. E ele vai ter mais três chances, mais duas tentativas. Mais três tentativas para tentar sair da Sinuca. Se ele não conseguir sair na última tentativa, aí o Wilson teria que jogar. Pode jogar qualquer bola, né? Poderia jogar se estivesse em situação de futebol. Senão, ele teria necessariamente que ir na vermelha. 42, Noel. 23, o Wilson. Nós temos ainda duas finais sendo realizadas aqui ao mesmo tempo. A final feminina, Magali, Rio Grande do Sul, Silva e de São Paulo. E a final sênior, Braga, do Rio de Janeiro, contra Pedro Renato, do Espírito Santo. Sentiu que pode atacar um pouco mais, o Wilson vai agora para o ataque. Ele deixou a bola vermelha aberta e ele, sem dúvida, aproveitou a oportunidade. Agora ele está verificando se ele joga a 4 no meio, posicionando a 2. Se ele matar a bola a 4, posicionando a 2 para ir para o 3, ele pode definir essa partida. Teremos a quinta e última partida para a definição do título da categoria feminina. Perfeito. A Magali, que tem 25 anos de idade, é natural de Santiago, no Rio Grande do Sul. Reside em Canoas e faz faculdade de educação física na Umbra. A Silvia é engenheira química e é diretora do departamento infantil e departamento feminino da Federação Paulista. E a Silvia tem uma curiosidade, ela foi campeã paulista de biciclose em 1985 e foi instrutora de automobilismo, correndo ainda pela fórmula turismo. E a Magali começou a jogar sinuca há 2 anos e meio. Exatamente, começou a jogar há 2 anos e meio no Match Club de sinuca de Canoas, onde ela faz educação física. Ela disputou o primeiro campeonato feminino brasileiro de sinuca em 99, ficando em sexto lugar. No sexto lugar, exatamente. 42 para Noel, 33 tem o Wilson. Vai tentar a bola 4, Wilson. E acabou matando. Matou, matou. Ele gostaria que ela corresse um pouco mais, mas ele vai tentar colocar a bola 6, matar essa 5, colocando a 6 para definir o jogo. 42 a 37. 37. Está aí o Wilson. Teoricamente, uma bola fácil. Uma partida ganha, praticamente, para o nível deles, repito sempre. Passou uma bola relativamente fácil. Dando oportunidade para o Noel fazer 3 a 1. E boa oportunidade também para o Noel criar moral. É, mas o Noel foi infeliz na tacada e acabou ficando, não sei se ele tem, se essa bola 6 passa para o fundo. Se ele for em situação de sinuca, eu acho que essa bola está um pouco duvidão, mas deve ter passagem para a caçapa do fundo. Se tiver passagem para a caçapa do fundo, certamente será 3 a 1. 47 a 37, 10 pontos. Matou a bola 6, Noel. E liquidou a partida. Liquidou a partida. A gente é obrigada a dar em bola. Agora terminou. Agora terminou a partida. E aí a Zuriti não canta mais. Como diz o Juarez Soares. 3 para Noel. 3 para Noel. 1 para Wilson. Quarta partida. 53 para Noel. 37 para Wilson. 3, Noel. 1, Wilson. Finalíssima do Campeonato Brasileiro, que você acompanha na pousada no Rio Quente. Vamos para a quinta partida entre Noel e Wilson. Até agora, 3 a 1 para Noel. Os dois estão tentando pela primeira vez o título de campeão brasileiro. Vamos para a atacada do Noel. Ele tem 3 vitórias contra uma de Wilson. Até agora, 4 partidas. Essa é a quinta. O Wilson com a chance de abrir alguns pontos nessa partida. Ele pode matar a bola vermelha aqui no fundo, né? E posicionar onde ele achar melhor. Se a 7 passar, ou puxando na 5, ou a própria 6. Posicionou para 5? Para 5. 5 para ir e voltar. Ir com a branca até o fundo da tabela. Com duas tabelas para posicionar as bolas vermelhas. É, parece que ficou bem assim. Sem opções aí. É. É, porque aí ele tem o perigo do bitoque numa bola muito próxima. O famoso carretão, né? É, carretão. Tem que ter muita habilidade assim. Jogando de lado, não tem o bitoque. Seis, Wilson, zero, noel. Estou mandando sorte. Essa bola repicou. Essa bola repicou, bateu. Colas numa tacada só, ele faz exibição. E ele tem 40 anos de sinuca, o senhor Antônio Marcondes. Aliás, o senhor Antônio Marcondes foi o fundador da Federação Paulista. Correios, incentivando a sinuca, valorizando os esportes no Brasil. Quinta partida, melhor de 11. Finalíssimo do Campeonato Brasileiro de Sinuca, na pousada do Rioquete. Noel. O campeão brasileiro ganha um prêmio de R$ 4.500. Matou também a bola 5. Noel, que representa o Paraná nesta finalíssima do Campeonato Brasileiro. O vice-campeão tem direito a um prêmio de R$ 2.200. Terceiro colocado R$ 1.600. O quarto, R$ 1.000. Categoria feminina. Nós temos um prêmio de R$ 600 para campeã, de R$ 400 para vice-campeã. O sênior, o campeão leva um prêmio de R$ 2.000. O vice-campeão tem um prêmio de R$ 1.500. Lembrando que na final sênior eles estão jogando, Braga do Rio de Janeiro, Pedro Renato do Espírito Santo 2x2, melhor de sete partidas. O Noel matando mais uma bola vermelha, posicionando para a bola 5. Matou também a bola 5. O Noel já tem 16 pontos. O Wilson tem 6. Matou a vermelha muito bem. Mais uma vez ele posicionou para a bola 5 aqui no fundo. 17 tem Noel do Paraná. 6 tem o Wilson de São Paulo. Mais uma vez a bola 5, o Noel. Ele já tem 22 pontos contra 6 de Wilson. Vai fazendo o jogo dele em cima da bola 5 aqui. Você percebeu inclusive que ele, a facilidade, ele trocou de braço. Ele joga com a mão direita e aquela última vermelha ele jogou com a mão esquerda. Isso mostra a facilidade deles com essas bolas. Habilidade. Está aí o Noel do Paraná que vai tentar matar a bola vermelha aqui no fundo. Me parece ajeitando para a bola 6 ou não? Ele tentou descolar a 7. Não conseguiu, mas acabou posicionando bem ali. A bola 6. A bola 6. Mas depois ele não tem sequência. Exatamente. Ele vai jogar a 5 para tentar um posicionamento melhor para a bola vermelha. 29 mais 5, 34. 34 tem Noel. 6, o Wilson de São Paulo. E vai ser obrigado a defender uma vermelha aí porque não tem condições de matar nenhuma das 3. Se elas estiverem coladas, não tem passagem. Ele vai jogar de baixo, fugindo. Esta é a quinta partida. Noel que já tem 3 partidas ganhas, já vai ficando mais à vontade no jogo. Mais tranquilo também. E esse aí do vídeo é o Wilson de São Paulo. E aí, meu, eu gostaria que você respondesse. Qual é o objetivo da gente estar jogando com 10 bolas vermelhas? Na regra internacional, a sinuca é praticada com 15 vermelhas, mas numa mesa de 3,50 metros de comprimento. Quando nós temos aqui uma mesa de 2,84, proporcionalmente nós podemos jogar com 10 vermelhas. E em alguns clubes e alguns campeonatos regionais, a sinuca é praticada com 6 vermelhas. O objetivo é irmos aprimorando para que, proximamente, nós possamos jogar em mesa de 3,50 metros. E tinha a passagem da vermelha, acabou fazendo uma boa defesa. Acabou sinucando, inclusive. Exatamente. Defendeu sinucando para ver se na sequência... Ele pode sair com tabela, com efeito na tabela, ela sai. É, mas não deu, não. Perdeu 7 pontos e deu free ball. Essa bola, o Wilson tem bola livre. Ele pode jogar a bola 3, ele pode jogar a bola 3 valendo 1 ponto e posicionar qualquer outra bola. E é o que ele vai fazer. Ele foi em situação de free ball. É, ele pode jogar essa bola, mas só que ela vale 1 ponto. 1 ponto. Aí ele, obrigatoriamente, tem que ir numa bola numerada. Ele vai agora na bola 5, tá certo? E depois volta para as vermelhas. E colocou muito bem a bola 5, só dá um toquezinho e ele já se posiciona na vermelha. Exatamente. Essa perca de 7 pontos do Noel pode ser, inclusive, fatal para ele, né? A altura do campeonato. Não só pelos 7 pontos que ele perdeu, mas porque ele passou a jogada para o Wilson. Passou a jogada dando ao Wilson 3 como se fosse mais uma bola vermelha. Isso, para eles, é substancial numa partida decisiva como essa. Tanto é que o Wilson aproveitou, matou a 3 como free ball, matou a 5, matou a outra vermelha e já foi para a 5 novamente. 35, tem Noel, 20, tem o Wilson. Nem ele acreditou que errou essa bola. Isso demonstra realmente o estado de espírito. Hoje, realmente, não é o dia da bola 5, no Wilson. Exatamente. Já não é a primeira bola que ele passa. Muito bem observado. Noel. 35, tem Noel. 20, tem o Wilson. Esse tipo de bola também que o Noel errou, isso ele mata brincando a hora que ele quiser. Só que num clima de uma decisão de campeonato brasileiro, é muito difícil. É muito mais fácil chutar pênalti no treino do que numa decisão de um título, não é verdade? Boa, tranquilo. E os dois começaram tranquilos, trancando uma partida, os dois trancaram a partida. Um trancou uma, o outro trancou outra. Daí para frente, um ficou com medo do outro. Exatamente. E está acontecendo isso aí, o estado de Nero está traindo os dois jogadores. Exatamente. Tanto é que as duas partidas iniciais, como você disse, trancadas com oito minutos. E depois a partida terceira, nós tivemos 24 minutos, depois 23. Acabou pegando. Ele deu sorte, isso, porque ele jogou essa bola, jogou mal, ela repicou e acabou dando sinuca. Errou, perdeu quatro pontos. E pode mandar retornar a jogada. E é o que ele fez. 24 tem o Wilson, 35 tem o Noel. Está aí arriscando o Wilson de São Paulo. Direto. Ele pode jogar a bola a 4 ou a 5. Jogar a 4, ele pode jogar a 2 para o fundo, porque não existe tanta dificuldade para eles em mandar essa bola, independente de descolar ou não. Foi o que ele fez. Ele só rolou a bola a 4, agora vai jogar a bola a 2 para o fundo, parando para tentar matar a 3 e o 4 na sequência e o 5. Se ele matar essa 2, ele tem muita chance de trancar para aqui. Vamos ver a bola a 2, prestar atenção na bola a 2. 29 tem o Wilson, 35 tem o Noel, do Paraná. Vai na bola a 2, o Wilson. Exatamente. Jogada correta. Correta. E agora a colocação, se ele matar a bola verde, a bola de número 3, automaticamente ele já faz a colocação da bola marrom, bola número 4. Como é que entende, né? Dá para entender? É. De repente ele faz uma jogada aí linda, maravilhosa, cheia de técnicas, de efeitos. E erra 5 na boca. Na boca. 5 é a... Não está ajudando o jogador. Acho que é a cor, né? É. Azul não é o dia do Wilson. Essa aí também está na boca, essa aí ele vai... com certeza, né? Funcionou muito bem. Ele basta matar a bola a 6, que ele já vence essa partida. Fazendo o placar de 3 a 2. De 3 a 2. 3 para Noel, até agora 1 para o Wilson. Incrível. Isso realmente é incrível. Tá vendo? Foi o que o disse agora há pouco com o Antônio Marcondes. Matou, fez uma sequência de belíssimas jogadas e perdeu a bola a 6 que estava na boca. O Antônio Noel vai arriscar essa bola para o fundo, puxando para o 7. Olha lá. Acabou, acho que, ganhando mais uma da altura. 41. 41. É, desolado o Wilson, cabeça baixa, porque ele perdeu o jogo que estava na mão. O jogo que estava na mão dele. Era só matar a bola a 6. Só matar a bola a 6, ele já liquidava a partida. E a bola a 6 estava muito fácil. Já a partida passada, ele também perdeu uma partida, dando para o Noel uma partida ganha. 48 para o Noel, 43 para o Wilson, ganha a 5ª partida, faz 4x1 no placar Noel. A Silvia que vencia por 2x0. Esta é a 6ª partida, categoria Master entre Noel do Paraná e Wilson de São Paulo. 4 para o Wilson. 1 para o Wilson. Noel cegou a bola, perdeu 4 pontos. Nós estamos com imagens do centro de convenções do Hotel Turismo na pousada do Rio Quente. E reclamando o atleta Wilson, da arbitragem. O Wilson não está concordando com o posicionamento da bola. E o juiz é a autoridade máxima. Porque ali o Noel, aquela hora, cegou a bola. E o Wilson não está concordando que a bola estivesse posicionada lá. 3 para o Noel, 7 para o Noel, 4 para o Wilson. E ainda não se entende o Wilson lá com a arbitragem. Ele está discordando da arbitragem. Você acompanha imagens aqui da pousada do Rio Quente? Está aí o Sérgio Oliveira, que é o árbitro do Rio de Janeiro, conversando com o Wilson. Me parece um pouco nervoso o Wilson, né? Fisionomia carregada. É, está perdendo de 4 a 1, afinal. Ele precisa ganhar 5 partidas e o Noel, 2. Então, é decisiva essa partida. É, e ele achou que o juiz, no retorno de bola branca lá, não colocou a bola no mesmo local que estava anteriormente. É, se ele quiser voltar para o jogo, ele vai ter que vencer essa partida aí. Vencer essa partida. E criar moral, né? E nós vimos que ele já passou duas partidas ganhas. Ele poderia estar vencendo o jogo. Essa última inclusive... Ele podia estar ganhando de 3 a 2 e estar perdendo de 4 a 1. Exatamente. Ele entregou duas. Entregou duas partidas. É, ele poderia estar ganhando de 3 a 2 e estar perdendo de 4 a 1. Isso é um peso muito grande. Se ele ganha 3 a 2, ou mesmo se ele vencer só o anterior, estaria 3 a 2. O jogo estaria muito mais equilibrado. Porque o Noel está absolutamente à vontade agora, tranquilo. Pode arriscar um pouco mais as bolas. Joga com um pouco mais de segurança. É a finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Suluca. E você acompanha aqui na pousada do Rio Cat. 4 para o Noel, 1 para o Wilson. Bom, o Noel criando moral, o jogo dele modifica totalmente. Ele vai passar a terminar o adversário. CELG, Companhia Energética de Goiás. É a CELG colocando sua energia a favor da Sinuca do Brasil. Noel, filha do Panamá. Acabou matando mais uma bola vermelha. E está acontecendo aqui um videotape do que aconteceu lá em Lima, no Peru. Os dois disputaram. E o Noel venceu lá em Lima, no Peru. Noel foi, inclusive, campeão sul-americano invicto. Mais uma bola vermelha. Sempre ajeitando para cima. Ao contrário, ao contrário do Wilson, veja bem como é o destino. A bola 5 é o azarão do Wilson nessa tarde. E é a bola boa para o Noel. Tem sido a bola boa para o Noel. Né? Sempre, sempre ajeitando para a bola 5 e matando. Definitivamente a bola 5, a cor azul, não gosta do Wilson. Não gosta. Hoje ficou provado isso. 25 para o Noel, 4 para o Wilson. Em compensação, o Noel está matando a 5 várias vezes seguidas. Mata a 1, a 5, a 1, a 5. Ele fez algum pacto com essa bola 5. Mas isso pelo fato dos 6 e os 7 estarem colados. Exatamente. Mais uma vez a bola 5. 31. Noel, 4 Wilson. Sempre, sempre a bola 5. É porque, como o Marcones observou muito bem, a 6 não tem passagem, a 7 também não. Então, ele se posiciona na 5, vai e volta. Vai e volta. E ali ele fez a vida dele nesse jogo aí. Nesse jogo, exatamente. Isso chama-se domínio da branca. Qualquer lugar que esteja branca, através de grandes efeitos, eles conseguem o domínio da branca. O jogo de Sinuca, nessa regra, qualquer regra, nós estamos jogando agora na regra internacional, depende de... É, você vê, onde ele para, ele vai para o 5. Isso é o domínio da branca. O jogo de Sinuca é domínio da branca. 38 para Noel do Paraná, 4 para o Wilson de São Paulo. É a sexta partida, finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sinuca. 4 tem Noel, 1 tem o Wilson. Bem próximo do título Noel. Mais duas vitórias, ele leva o título e o prêmio de 4.500 reais. Matou a bola 4. Ele veio posicionar na vermelha. Tem duas vermelhas para escolher. Num jogo desse nível assim, se você erra, o nível é fatal, né? Aconteceu isso com o Wilson em duas partidas. Ele errou, propiciou aqui, Noel vencer esse jogo. Aí ele joga 6 para o meio, já abre mais uma vermelha e tem tudo para fazer 5 a 1. 43, Noel do Paraná, 4 Wilson de São Paulo. Atua a bola 6 também, vai para 49. Vai fazer 5 a 1. Melhorou a situação agora, porque a bola 6 foi no lugar do 7. E com isso ele poderá fazer o maior número de pontos. 50 para Noel, 4 Wilson, 46 pontos a diferença. Vai fazer 5 a 1 o Noel. A Silvia passou uma bola 5 na outra mesa e está provavelmente perdendo o título nesse momento. A Magali precisa das duas bolas que estão na boca para sagrar esse campeão brasileiro. Em 1999, a Silvia foi vice-campeã. Ainda não liquidou. Prepara-se Noel para matar a bola 6, 63. Acredito que o Wilson vai dar o jogo por encerrado. É, provavelmente... 63 a 4, muito difícil para ele. Muito difícil. Apesar de ficar encavalado nessa bola, não vai cair. Mas realmente ficou difícil a situação para ele. Ele vai continuar lutando aí. Está aí a campeã brasileira. Magali, do Rio Grande do Sul, teve uma reação fantástica. Estava perdendo ele 2 a 0. Estava perdendo 2 a 0 e virou 3 a 2 e venceu. Ela que disputou o primeiro campeonato feminino brasileiro de Sinuca no ano passado. Ficando em sexto lugar. É a atual campeã gaúcha. E ela foi. Na primeira etapa, ela venceu a Priscila do Paraná por 2 a 0. Perdeu da Mércia, a atual, a última campeã baiana. Venceu a Kit do Distrito Federal por 3 a 0 e venceu a Márcia de Minas Gerais por 3 a 0. Daí a festa de Magali, do Rio Grande do Sul. Ela que perdia de 2 a 0 para a Sílvia de São Paulo. Acabou empatando 2 a 2 e venceu o quinto jogo na final. 3 a 2 Magali, do Rio Grande do Sul. Ela é a grande campeã brasileira na categoria feminino. E vai levar um prêmio de 600 reais. Vai ganhar um prêmio de 600 reais a Magali, que é a campeã brasileira. Ganhou a Magali. Estava 2 a 0 para a Sílvia e a Magali virou para 3 a 12. O Wilson agora deu aqui uma sinuca no Noel. Está lutando, tentando tirar a diferença. Direto do centro de convenções do Hotel Turismo, pousada no Rio Quente. Risotes para você, finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro do Sinuca. Categoria feminino já tem a campeã. É Magali, do Rio Grande do Sul, versus Silvia, de São Paulo na final 3 a 2. Estamos na sexta partida da final. Categoria Master. Noel tem 63 pontos contra 4 de Wilson. bem próximo de fazer 5 a 1. O Wilson foi... Agora ele deve dar a partida por encerrada, porque ele matou a bola 3, deixou a situação do free ball, e exatamente, ele entregou a partida, porque não teria mais alternativa. E aí a Juriti não canta mais. Como diz o meu amigo Joarei Soares, né? 5 para... 5 para Noel, 1 para Wilson. 67 a 4. Na sexta partida, 67 para Noel, 4 para Wilson, 5 a 1 para Noel, bem próximo de sagrar-se campeão brasileiro. Noel... Vamos para a sétima partida, finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Siluca, 5 para Noel, 1 para Wilson. Ganhando mais esta partida, Noel, sagrar-se-á campeão brasileiro de Siluca no ano 2000. Porque na primeira vez ele está tentando o título. Noel, que está muito próximo de ser campeão brasileiro, ele é proprietário de um salão de Siluca em Curitiba, no Paraná, onde estão expostos mais de 120 troféus que ele conquistou na carreira dele. Ele joga também pelo Círculo Militar do Paraná. Eu vou explicar para o telespectador, que talvez não esteja entendendo bem nossa situação aqui no Centro de Convenções do Hotel Pausado do Rio Quente, que paralelamente nós estamos fazendo três finais de campeonato. Campeonato Master, Campeonato Sênior e Campeonato Feminino. Por esta razão, todos esses aplausos, de outras, nós temos um ginásio muito grande aqui, diversas mesas, e temos então essa satisfação de poder apresentar três campeonatos ao mesmo tempo. Três finais ao mesmo tempo. Já tivemos, inclusive, a primeira campeã do Feminino, que é a Magali do Rio Grande do Sul, que ganhou da Sílvia de São Paulo por 3 a 2. Estamos na final também do Sênior, Braga do Rio de Janeiro, Pedro Renato do Espírito Santo. Melhor de sete partidas na categoria Sênior. do Master, melhor de onze. Noel está ganhando 5 a 1. Ganhando mais esta partida, ele é sagrado-se ao campeão brasileiro do ano 2000. Estão aí, frente a frente, campeão e vice sul-americano do ano passado. Noel, que é campeão sul-americano, e o Wilson, que é vice. Vai tentar a bola sete, o Wilson. Eu gostaria que você explicasse se foi em 98 ou 99 que teve uma virada, me parece que do Miguelzinho estava perdendo de 5 a 1 e virou e ganhou. Não, isso foi, já foi dito. Em 97, o Wilson vencia o Miguelzinho por 5 a 1 e acabou perdendo por 6 a 5. está nos lembrando aqui o senhor Romes, presidente da Federação Goiana e promotor deste evento, que estava 6 a 1 para o Wilson e o Miguelzinho virou para 7 a 6 o placar, sagrando-se campeão brasileiro de 97. foi uma virada então fantástica. Correios incentivando a sinuca valorizando os esportes do Brasil. 5 para Noel do Paraná, 1 para o Wilson de São Paulo. Esta é a sétima partida, melhor de 11. 16 tem o Wilson, 0 tem Noel. Só depende dele, ele está com o título na mão, está com tranquilidade suficiente para jogar a vontade e liquidar essa partida. Ao contrário do adversário dele que está tenso e não pode errar. Tenso, totalmente abalado, 5 a 1. E aí? Vale, ele jogou, a bola bateu no bico da caçapa, subiu e caiu dentro da própria caçapa. Se ela tivesse caído para fora da minha, mesa ele perderia 4 pontos. Se ela tivesse voltado para a mesa, não aconteceria nunca. Dessa vez, ele não matou a bola 5. Não matou a 5. Ele está também ansioso para ganhar esse título e está precipitando as tacadas. Ele não está mirando o tempo necessário. Eu acho que ele não está acreditando que tem essa condição tão boa. Porque o título máximo que ele conseguiu aqui do Campeonato Brasileiro foi vice. É isso, né, Armando? Está certo? Exatamente. Nem mesmo ele, eu acredito, esperava fazer uma diferença nessa altura de 5 a 1. Nem mesmo ele, eu esperava fazer uma diferença de 5 a 1. 5 a 1. A diferença para o nível dos jogadores seria um jogo muito mais equilibrado. Mas o que fez a diferença foram exatamente as duas partidas que nós falamos. Que o Wilson acabou entregando para o adversário como essa bola 3 que ele forçou para ir para vermelho. Ele errou e acabou deixando o jogo para o Noel. Noel, que também é bicampeão brasileiro dos Jogos Abertos do Paraná e bicampeão da Copa de Petrópolis. O Noel está habituado a títulos, tem muita experiência, venceu também vários interestaduais e torneios importantes em Juiz de Fora, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Campo Mourão e outros estados. Então, é um jogador realmente muito experiente e acostumado às finais. A maior expectativa dele, como nós já dissemos, é disputar o campeonato mundial em Akita, no Japão, e em setembro do próximo ano. É a sétima partida da finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro do Sinuca. Você acompanha direto do Hotel Turismo na pousada do Rio Quente. 5 Noel, 17 Wilson. 5 a 1 para Noel. Vencendo esta partida, ele se agradece a campeão brasileiro. Levará um prêmio de 4.500 reais. Noel Rodrigues Moreira, que tem 28 anos de idade e é natural de Roncador, no estado de Paraná. E reside há 12 anos em Curitiba. E vive exclusivamente da Sinuca. Dá aulas de Sinuca, tem salão de Sinuca. e dedicou-se totalmente, né? Faz demonstrações, inclusive. Ele pode ser contratado para demonstrações para qualquer clube que se interessar, clubes, salões, é só entrar em contato com o Noel, que ele faz as exibições no Brasil todo. Olhou para a bola 2, olhou para a bola 5, viu que a bola 2 está melhor posicionada e acabou matando. Então, a bola 2. Mas também ele mesmo dando uma Sinuca nele próprio. Só acontece. saiu muito bem da Sinuca o Noel. O Noel, quem desejar contato com ele pela internet, poderá fazer pelo e-mail http www.sinuca.com.br 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 Eu não escutei direito, por favor, repete. Bem devagar. http www.sinuca.com.br 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 Você acompanha imagens da pousada do Rio Quente, final do Campeonato Brasileiro de Sinuca. Já tivemos a decisão na categoria feminino, Magali do Rio Grande do Sul venceu Silvia de São Paulo 3x2 e é campeã brasileira no ano 2000. Temos paralelo a esta final da categoria Master entre o Noel e o Wilson, Noel do Paraná, o Wilson de São Paulo, a outra final também da categoria Sênor entre o Braga do Rio de Janeiro e o Pedro Renato do Espírito Santo. 15 Noel, 17 o Wilson, sétima partida, 5x1 para o Noel. Ganhando este jogo, Noel fica com o título brasileiro e leva para casa o prêmio de 4.500 reais. aí o Wilson. Vai tentar bater essa bola vermelha e voltando, né? Não é porque o Noel está vencendo de 5x1, é que o título já esteja definido. Eles são jogadores de alto nível e o Wilson tem condição de virar o jogo. É difícil realmente, mas tem condição. É como no futebol, a gente poderia dizer, só depois do apito final. Só depois do apito final. O próprio Wilson perdeu uma final em que ele vencia por 6x1 e acabou perdendo. Então, ele mesmo já sabe que tudo é possível nesse jogo. Exatamente. Finalíssima do 13º Campeonato Brasileiro de Sunuca, pousado no Rio Cante. Você acompanha ao vivo em todo o estado de Goiás através da TV Serra Dourada. 15 para Noel, 17 tem o Wilson. Atua a bola vermelha, posicionando para a bola 4. aí o Wilson, ele que é de São Paulo nessa final do Campeonato Brasileiro. Vice-campeão sul-americano. Wilson venceu também a Copa de Campeões em 93, realizada em Minas, e foi campeão da Copa de Santos em 96, foi campeão da Copa Itajaí em 97, e foi campeão da Copa de Natal no Rio Grande do Norte em 98. Wilson foi também tricampeão paulista Interclubes de Sinuca. Está aí o Noel que vai tentar matar a bola vermelha aqui no fundo ou fazer uma defesa? Apenas a defesa. 15 tem Noel do Paraná, 22 tem o Wilson de São Paulo. Sete pontos de vantagem para o Wilson nessa sétima partida. No jogo belíssimo, Noel. Pousada no Rio Quente Resort, o maior parque de águas quentes do mundo. Venha conhecer o Rock Park. Você vai adorar. Não conseguiu sair, perdeu quatro pontos e o Wilson retornou à jogada. 15 a 26. Conseguiu sair, saiu bem. Não deixou espaço para o Wilson sair matando. Isso deve tirar fino nessa vermelha que está descolada na tabela e subir a branca. Foi o que ele fez. Levando atrás do dois. É, vai tentar de tudo. Agora, principalmente muita defesa procurando sinucar sempre o Noel, né? Se o Noel matar essa bola vermelha pode complicar. E foi o que aconteceu. O Noel está muito tranquilo, muito à vontade, como nós dissemos. Ele vai jogar essa bola seis matando com efeito contra na branca para a branca voltar a colocar a vermelha. Olha lá. Foi exatamente o que ele fez. Foi um efeito contra e certamente aí ele está decidindo o título. 22, Noel. 26, tem o Wilson. Aí ele liquidou o título. 23, Noel. 26, Wilson. É, deu uma carga de efeito forte. Olha que colocou o dois na veia. A bola seis que ele matou com efeito contra definiu o título. A bola do jogo foi a bola seis. A bola seis. Ele matou com efeito branca, com efeito contra. Ela bateu, voltou, colocou a vermelha e daí para frente é só colocar, matar as bolas. Ele está suspirando, aliviado, já está respirando como campeão brasileiro. Já respira como campeão brasileiro? Noel. 31 para Noel do Paraná. 26, tem o Wilson de São Paulo. Já respira como campeão brasileiro, Noel. Tem cinco a um. Matou a bola quatro. Vai levar para casa o prêmio de quatro mil e quinhentos reais. Ele precisa ainda de duas bolas. Sem matar a bola cinco. cinco para Noel, 26, o Wilson de São Paulo. Sem matar a bola cinco e a seis, ele já é. Cinco. Basta matar a bola seis que ele será campeão brasileiro. Puxou o fôlego, matou a bola seis, já é campeão brasileiro, Noel do Paraná. Mata também a bola sete. O Wilson não acredita no que vê. O Wilson não acredita no que vê, mas é realmente campeão brasileiro com todos os méritos. Noel, muita tranquilidade durante todo o jogo. Fechou em seis a um. Cinquenta e três a vinte e seis. Cinquenta e três a vinte e seis na sétima partida. Perdeu apenas um jogo. O Noel, perdeu apenas uma partida. Ele foi campeão invicto, inclusive. Campeão invicto brasileiro, o Noel. Seis para o Noel, seis para o Noel, um para o Wilson. Noel, Noel Rodrigues Moreira, vinte e oito anos de idade, natural de Roncador, Paraná. Está residindo há doze anos em Curitiba. Ele é proprietário de um salão de sinuca em Curitiba, local onde estão expostos mais de cento e vinte troféus conquistados na carreira. Joga pelo Círculo Militar do Paraná. É atual campeão sul-americano invicto em disputa realizada em Lima, no Peru. É o primeiro colocado no ranking brasileiro. Hecta campeão paranaense. Bicampeão dos Jogos Abertos do Interior. É difícil, né? O Wilson, jogador de alta categoria, esperava um jogo muito difícil, só que no começo os dois estavam mal, ele teve a oportunidade e errou, eu soube aproveitar, mas foi muito difícil. Mas graças a Deus consegui a vitória. Como é que é o primeiro melhor taquista do país? É o único título que me faltava, né? Já fui campeão sul-americano, já ganhei oito etapas de campeonato a nível de Brasil com 64 melhores jogadores do Brasil. Atualmente era o primeiro do ranking brasileiro, já fui vice-campeão brasileiro em 96, mas faltava o título de campeão brasileiro e agora completou. O Paraná está na frente. O Paraná esse ano ganhou todos os títulos que teve. O Campeonato Brasileiro Interclubs, o Clube Cuitibano ganhou, o Campeonato Brasileiro Mirim, o Clube Cuitibano, o menino do Paraná ganhou, o Campeonato Juvenil e Infantil, tudo com o Paraná e agora o Paraná fechou com chave de ouro, eu ganhando o Campeonato Brasileiro Individual. Força a mata. Noel, a tranquilidade, a tranquilidade foi a sua maior arma? Eu acho que consegui me controlar, foi no começo muito nervosismo, a primeira partida, foi muito difícil para conseguir se colocar os dedos nos lugares, mas graças a Deus eu consegui ter um autocontrole e deu tudo certo. Você concorda que na terceira e na quarta partida o Wilson tinha o jogo praticamente ganho e aí entregou para você? Sim, ele teve chance de fazer dois a dois quando errou aquela bola cinco para preparar a bola seis, eu tive a felicidade que ele errou e ainda deixou fácil o cinco para mim, deu certo que eu matei o cinco e preparei bem o seis, eu acho a partida mais difícil foi aquela partida, a terceira partida. E aí, feliz por isso? Muito feliz, o título que faltava eu agradeço para o torcido do Paraná que veio, a torcida organizada que veio me apoiar e estou muito feliz por ter sido campeão brasileiro 2.000, Noel 2.000 no coração do Brasil. Aí Noel, ele que fez 6 a 1 em cima do Wilson do São Paulo e é o campeão brasileiro. Magali! 5 meninas colocadas do Governado do Brasil do Rio de Janeiro passaremos a partida agora. O que também é o o que faz a entrega prevenção Braga representante do Rio de Janeiro campeão do primeiro Campeonato Brasileiro do Siluca categoria 100. Noel do Paraná, Magali do Rio Grande do Sul e Braga do Rio de Janeiro são os campeões brasileiros de Siluca. As decisões aconteceram sábado na pousada do Rio Quente. E agora vai começar a decisão na categoria Master. Frente a frente, Noel do Paraná e Wilson de São Paulo. O vencedor da melhor de 11 partidas será o campeão brasileiro do ano 2000 na Siluca. Antes da primeira tacada, como em todas as categorias, os atletas Masters também são submetidos ao teste do bafômetro que detecta o teor alcoólico no sangue. A decisão desta categoria repete a final sul-americana, quando o paranaense Noel derrotou o Wilson de São Paulo ficando com o título do continente. O jogo, uma melhor de 11 partidas, acaba ficando fácil para Noel, número 1 do ranking brasileiro. Alternando bem o ataque e a defesa, o paranaense não encontra dificuldades para fechar em 6x1, tornando-se, pela primeira vez, campeão brasileiro da categoria Master. É realmente um placar de 6x1, acredito que ninguém esperava a decisão do campeonato brasileiro, vendo que o Wilson é um grande taco, eu era o primeiro do ranking e ele segundo, então além de a gente estar disputando o título do campeão brasileiro, nós estaríamos também disputando o ranking brasileiro. E um jogo muito difícil, só que no começo ele ficou mais nervoso, teve a chance de fazer 2x2, e aí não conseguiu, e aí foi onde eu acho que eu consegui fazer 3x1, e aí eu fiquei com os nervos mais no lugar, foi onde eu consegui a vitória mais facilmente, mas eu esperava que seria um campeonato mais difícil. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo bem longo, mas é um vídeo aí que eu tinha o prazer de mostrar a todos vocês, até porque é o meu primeiro título de campeonato brasileiro. Este campeonato aí para mim foi muito importante, abriu muitas portas e eu já estava praticando a sinuca nível nacional há 8 anos, então era o meu quarto campeonato brasileiro, e como é do conhecimento de algumas pessoas, eu já tinha sido vice-campeão brasileiro em 1996, em 1991, quando eu comecei a praticar eu fiquei entre os 16, então para mim foi muito importante, espero que vocês tenham gostado, e quero pedir a todos vocês que compartilhem os vídeos, se tem interesse de receber notificações de novos vídeos, também ative aí o sininho, para me seguir nas redes sociais é muito fácil, não é o Snooker, tanto na fanpage do Facebook, quanto no meu Instagram, e dizer que o meu site está com bastante novidades aí, para você acessar é www.noelsnooker.com.br Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.